Olhe em meus olhos, você verá o que significa pra mim Sinto seu coração, busque sua alma Quando me encontrar lá, você não buscará mais Não me diga, não vale a pena tentar Você não pode dizer, não vale a pena morrer Você sabe que é verdade, tudo que eu faço, eu faço por você Olhe para o seu coração, você encontrará Não há nada lá pra esconder Me aceite como sou, aceite minha vida Eu daria tudo, eu me sacrificaria Me diga que não vale a pena lutar Não posso evitar, não há mais que eu queira Mas você sabe que é verdade Tudo que eu faço, eu faço por você Não há amor com o seu amor Em nenhum outro amor poderia dar mais amor Não há lugar a menos que você esteja lá O tempo todo, todo o caminho Você não poderia me dizer Que não vale a pena tentar Simplesmente não posso evitar Não há nada que eu queira mais Tudo que eu faço, tudo que eu faço, eu faço por você Eu mataria por você Eu mataria por você Eu mentiria por você Eu sangraria por você Eu sangraria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Não me diga que não vale a pena tentar Você não pode dizer que não vale a pena morrer Você sabe que é verdade, tudo que eu faço, eu faço por você Eu lutaria por você, eu mentiria por você Eu sangraria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Legenda Adriana Zanotto